Logo, a Viviane vai ser inseminada e eu vou realizar meu grande sonho, mãe. Eu tô morto, Atayel. Mas o meu espírito vai nascer cheio de vida nessa minha criança. Filho, você tá confundindo as coisas, meu bem. Por que, mãe? Você não vai renascer nesta criança. Porque você estaria reencarnando e não é o momento. Você precisa viver um tempo fora da matéria para poder voltar a ela. Outro espírito vai dar vida ao seu filho. Um espírito pronto pra isso. Então eu quero conhecer esse espírito, Atayel. Me leva até lá. Ele vai ser meu filho, não é isso? Quero muito ver como é que ele é. Conversar com ele. Não, mas não é tão simples assim, filho. Por quê? Ele não é um espírito como eu? Daniel, você mal aceitou a sua passagem. Nós estamos falando de um espírito pronto pra viver uma outra vida. Um espírito mais evoluído. E pronto também pra levar alegria pra Viviane e pro Ricardo. Alguém muito ligado a uma outra vida sua, Daniel. Ligado a mim de outra vida? Que vida, Atayel? Alguém que eu conheci numa vida passada? Tem a ver com aquela cidade, Toledo? O Sete falou um pouco além da conta, filho. Você vai saber de tudo na hora certa. Saber de tudo na hora certa, Atayel? Que hora é essa que eu não aguento mais esperar? Deus, você se recusa a evoluir, meu filho. Por enquanto, eu fico feliz em saber que essa criança, que vai chegar ao mundo, ela está vindo através de você e da Viviane, ah? Se você estivesse vivo, isso jamais aconteceria. Como não, anjo? Se eu não tivesse morrido, se o meu anjo da guarda não estivesse olhando Deus sabe pra onde na hora do meu acidente, eu estava agora vivendo uma grande história de amor com a Viviane. e eu ia me casar com ela, Atayel. E eu teria um filho com ela, sim. Não, Daniel. A Viviane te viu apenas como um amigo. E seria assim eternamente? Não, Atayel. Espera aí, Atayel. Calma, filha. Calma, que nesse dia nessa hora que você tanto espera, o Atayel vai revelar porque é que você nunca teria o amor carnal da Viviane. E você vai entender que tanto o nascimento quanto a morte tem sentido. e que nada, nunca, acontece em vão. Eu espero, sinceramente, que meu amigo consiga realizar o sonho dele. O neto, filho do filho que ele perdeu. Bom, a minha maior preocupação, Virgínia, é o lado espiritual disso tudo, né? Eu não sei. Que consequências uma inseminação pós-mortem pode ter no espírito do Daniel, sabe? É mesmo. Tá estranho, né? A gente ouve tanta discussão sobre as questões éticas no avanço da medicina, mas ninguém fala sobre o lado espiritual. Pois é. Bom, eu também não sou o dono da verdade. Não sei se realmente existe alguma coisa negativa sobre isso, mas... Enfim, Deus também não teria dado ao homem a capacidade de criar certos procedimentos específicos se não fosse para o bem da humanidade, né? O problema é o uso que se faz disso. É verdade. A gente vê tanta mulher que não poderia engravidar naturalmente que agora tem essa chance, graças a você, ao Ricardo e tantos outros médicos. Eu só acho que a gente evoluiu muito mais no plano científico do que no espiritual. Olha só. Oh, tô gostando de ver, Virgínia. Gostando de ver. Não, é que... É sempre muito bom trocar ideias com alguém que... Sabe, tem o mesmo pensamento, as mesmas preocupações. Eu tô aprendendo muito com você, Vicente. A gente precisa conversar mais, hein? Quem sabe um dia depois do trabalho, né? Não, hoje eu tenho... Tenho plantão no posto médico e... Ah, eu também, eu também tenho. Só que antes eu ainda vou atender a Judite. Não tem problema. Eu espero também ter uma paciente pra atender. Tá? Bom, até já. Tchau, tchau. Tchau.